A esta casa, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e do advogado-geral da União, doutor Tófoli, que por um desaviso do cerimonial, não foi anteriormente, eu peço desculpas a sua excelência, não foi comunicado da realização dessa audiência pública, desdobrada por hora em três dias. Doutor Luiz Roberto Barroso, com a palavra. A autora não tem nenhuma pergunta a fazer diante da extraordinária apresentação do doutor Jorge Andalá Fittinetto. Obrigado. Doutor... Mário José Guizzi. Também não tem excelência. As perguntas veiculadas por mim ao doutor Roberto Dávila, e o fato revela que nós nos completamos mutuamente, acabaram sendo respondidas na exposição feita pelo doutor Jorge Andalá Fittinetto. Agradeço a contribuição, a contribuição muito técnica, muito rica em percentuais que trouxe o ilustre professor. Muito obrigado a sua excelência. Obrigado, excelência. Foi uma honra participar e colaborar com a corte. Obrigado. Nós faremos uma interrupção de dez minutos e prosseguiremos logo a seguir. Logo teremos a sequência, logo após. Bom, e o ministro Marco Aurélio fez a primeira interrupção da audiência pública que está debatendo sobre a interrupção da gravidez de fetos anencefalos e daqui a pouco ele retoma, uma interrupção para um lanche, daqui a pouco ele retoma e especialistas no assunto, médicos, enfim, vão estar tratando novamente desse assunto e a audiência deve durar aí até meio dia quando fará a próxima interrupção. Daqui a pouco a gente volta. A TV Justiça volta a transmitir a partir de agora a audiência pública que trata da interrupção da gravidez de fetos anencefalos. O ministro Marco Aurélio já fez a primeira parte dessa audiência, interrompeu agora para um intervalo, para um lanche. E já falaram o Roberto Luiz Dávila, pelo Conselho Federal de Medicina, Jorge Agalafate Neto, pela Federação Brasileira das Associações de Obstetrícia. E nessa segunda parte da audiência vão falar o representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, o representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o deputado e ex-secretário de Saúde de São Paulo, José Aristodemo Pinotti. Nós já estamos aqui com imagem da audiência, o ministro Marco Aurélio já está posicionado e vamos assistir então a segunda parte da audiência. Somos estivadores do direito. É como enxugar gelo, né? Vamos ouvir agora a Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, representada pelo doutor Everton Neves Péter Céu. Bom dia, excelência. Bom dia, senhores e senhoras. É uma grande honra estar aqui nesta casa para discutirmos a respeito da anencefalia e como representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, nós vamos falar em detalhes a respeito do diagnóstico da anencefalia. É claro que para podermos entendermos um pouco a respeito dessa questão do diagnóstico, nós tomamos o cuidado de dividir essa apresentação em dois passos importantes. Não queremos que os senhores sejam especialistas em medicina fetal, mas uma parte da embriogênese é facilmente entendível e é o que nós vamos tentar trazer na evolução dessa apresentação. O cérebro, a colônia, o canal medular são derivados do tubo neural, que faz parte da formação do sistema nervoso central. E ele começa precocemente durante a vida embrionária. Por volta do 12º dia ao 40º dia após a fecundação, nós já teremos o sistema nervoso central já formado desse nenenzinho. Para os senhores terem ideia, a imagem ultrassonográfica que teríamos nessa época seria um embrião com a medida de aproximadamente de 1 a 2 milímetros de tamanho. Obviamente que num tamanho tão diminuto, seria impossível fazermos ainda a investigação da anencefalia. É ainda importante termos alguns conceitos, não quero que possa, senhora, a vossa excelência, decore esses nomes técnicos. Mas é importante entender que para a formação do encéfalo, do sistema nervoso central, inicialmente nós temos três vesículas e posteriormente teríamos essas cinco vesículas. Sendo que essa parte superior, que é o prosencéfalo, vai formar os hemisférios cerebrais. A parte central do cérebro vai formar aí o terceiro ventrículo e a parte ainda inferior vai formar o cerebelo e a medula espinhal. Já por volta da oitava semana de gestação, é possível identificar a ultrassonografia, a formação dessas cinco vesículas ao ultrassom. Então, respondendo a primeira pergunta de sua excelência, a época do diagnóstico é possível ser realizada na oitava semana. É claro que para esse diagnóstico tem que termos um completo conhecimento dessa embriologia e, obviamente, um bom aparelho ultrassonográfico. A formação cerebral, como conhecemos, o encéfalo, ele é formado por os hemisférios cerebrais, pelo cerebelo, representado aqui na imagem, e pelo tronco cerebral. Então, o termo anencefalia é fácil de entender que seria, então, a não formação completa do encéfalo. Ou seja, para o diagnóstico de anencefalia, precisamos ter ausência dos hemisférios cerebrais, do cerebelo e um tronco cerebral rudimentar. É claro que durante essa formação, não tendo a cobertura da calota craniana, também vai fazer parte do diagnóstico a ausência parcial ou total do crânio. É o defeito do tubo neural mais frequente. A incidência na população mundial, em torno de um a cada mil nascimentos, mas nós podemos ver na apresentação anterior, o estado de São Paulo teve uma incidência um pouco superior. 100 casos em 600 mil nascimentos. Mas é uma patologia com uma certa frequência. Por que que ocorre esse defeito de fechamento? A questão técnica, se é para o parte genética, alimentar, nós ainda não estamos completamente definidos, mas nós podemos entender duas formas de anencefalia. Uma delas ocorreria exatamente onde está a seta da futura cabeça, uma falta de migração do tecido neural para a sua posição adequada para o correto desenvolvimento. Então, precocemente, já não teremos a formação de nenhuma daquelas vesículas mostrado anteriormente à sua excelência. E há outro defeito que poderia ocorrer, é a falta de fechamento. Ou seja, houve a migração do tecido neuronal, mas não houve a sua proteção formada pelo crânio. Dessa forma, o tecido cerebral ficaria exposto ao líquido amniótico, e como sabemos, o tecido cerebral é extremamente frágil, e com uma sequência da evolução, ele teria a sua degeneração ao longo da gestação. Aqui, para termos uma ideia da medicina, é essa evolução da questão do diagnóstico. Então, a primeira etapa seria na compreensão da embriologia, e a segunda etapa seria de termos os instrumentos adequados para o diagnóstico. Podemos observar, nesse primeiro dispositivo à esquerda, um ultrassom no iníquido da década de 70. Se os senhores conseguirem enxergar um feto anencefalo aí, realmente é um aspecto muito subjetivo. Mas a seta ali ilustra os dois olhos, no meio teríamos ali o nariz, a bochecha e a boca. Com a evolução da ultrassonografia por volta da década de 80, já com os aparelhos de alta definição, nós podemos, então, fazer o diagnóstico clássico da enencefalia do segundo trimestre de gestação, aquela imagem que parece, no dispositivo à esquerda, a imagem de Mickey, ou de cara de sapo, por causa da falta da calota craniana, temos a projeção dos globos oculares, como podemos ver naquele ultrassom. Se achamos essa imagem difícil, recentemente, com a reconstrução em 3D em tempo real, nós podemos ter uma imagem bastante fidedigna, que é exatamente do feto em reconstrução em 3 dimensões, pela ultrassonografia do anencefalo exposto à sua direita. A reconstrução é bastante fácil de ser entendido pela pessoa mais leiga na situação do diagnóstico. Claro que nós também fomos aprendendo a respeito dessa involução e do conhecimento da embriologia e da patologia decorrente do acometimento em relação ao feto. No primeiro trimestre de gestação, temos que tomar cuidado, porque se for do segundo tipo de malformação, aquela que não forma o crânio inicialmente para proteção, nós podemos ter a falsa ideia de que o feto está completamente formado no primeiro trimestre de gestação, como colocado esse dispositivo à sua esquerda. podemos ver ali uma imagem parecida com a formação do polo cefálico do feto. E isso não foi só aprendizado que nós tivemos no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Então, foram padronizadas algumas normas na questão de que esse diagnóstico possa ser feito de uma forma 100% segura no primeiro trimestre de gestação. Basta termos a imagem do feto, um corte transverso no polo cefálico, onde determina aquela linha alaranjada, teremos a imagem ultrassonográfica bem clássica da formação correta do desenvolvimento do sistema nervoso central, como os senhores podem ver nos dois dispositivos à direita. A formação da calota craniana é representada pelaquele halo mais ecogênico, mais branco de tecido, e a formação clássica, que a gente conhece como sinal da borboleta. Muito fácil de ser identificado, pois mostramos que há correta desenvolvimento do crânio e houve a correta desenvolvimento do sistema nervoso central nos seus dois hemisférios cerebrais. Para termos ainda uma maior segurança da formação do tecido nervoso central deste feto, podemos baixar um pouquinho esse corte na ultrassonografia e identificar a região posterior do feto, como podemos ver nesse dispositivo, vou tentar mostrar aqui, uma imagem em formato de um número 8 na região posterior do encéfalo, que é a formação do cerebelo, e essa ponta de seta na frente do cerebelo, que está aí incluída no cerebelo, nós temos aí a formação do tronco cerebral. Dessa forma, nós garantimos o completo desenvolvimento do polo cefálico. Então, os senhores podem ver que na década de 90, grandes serviços de ultrassom fora do Brasil, onde não tinha esse cuidado de detecção, o diagnóstico pelo ultrassom era somente de 75% dos anencefos. Quando foi padronizado esse padrão de corte de análise no primeiro trimestre, em ultrassons posteriores, na década de 95, 96, houve 100% de diagnóstico de anencefos, exatamente por esse cuidado da evolução da doença, de uma crania culminando depois, posteriormente, com a perda do tecido cerebral. Se temos dúvida, podemos usar de altas tecnologias dentro da ciência, como a ressonância magnética, que podemos mostrar claramente o desenvolvimento no feto à esquerda. Estou tentando trazer a setinha. O feto à esquerda, o desenvolvimento de toda a calota craniana e do encéfalo deste feto, e o dispositivo à sua direita, podemos ver a total ausência da formação do encéfalo e da calota craniana. Esse slide ainda ilustra o que é polidão. De repente, para a sua excelência, fica difícil de entender, porque o feto não tem controle da sua deglutição pela falta de coordenação cerebral. Mas ele produz o líquido amniótico, porque 99% do líquido amniótico é urina do feto. E se ele não deglude essa urina, ele vai produzindo cada vez mais essa quantidade, tornando-se, então, uma quantidade enorme de líquido amniótico. E, obviamente, que isso pode trazer algumas repercussões, como já colocado anteriormente, mas a tomografia, a ressonância consegue ilustrar aqui, na região posterior, uma outra complicação. O volume muito grande aperta a drenagem renal da mãe, onde os uretéses estão comprimindo, levando aí a uma patologia que é a hidronefrose. Então, existem algumas complicações específicas de tal patologia. E se ainda não estamos satisfeitos, podemos usar a ressonância com reconstrução em 3D, com subtração de imagem, podemos ver claramente a formação de todo o encéfalo. Então, temos recursos para o diagnóstico de certeza da enencefalia. Cuidados temos que ter na interpretação da imagem, que aí parece uma coleção de refrigerantes, precisamos destacar essa imagem, e vemos que, na verdade, não é um refrigerante, mas uma pessoa vestida. Isso é importante, porque pela imprensa nós vimos casos relacionados a anencefalos que sobreviveram a uma longa temporada. E o caso clássico que tivemos ano passado, da Marcela, está aí a tomografia já apresentada anteriormente, e eu trago aos senhores e posso provar aos senhores, e à sua excelência, que é uma falsa ideia de anencefala. Porque essa criança apresenta, como podemos ver na tomografia, região do cerebelo, truco cerebral, e um pedacinho do lóbulo temporal, que faz parte dos hemisférios cerebrais. Então, isso não é diagnóstico de anencefalia. Essa confusão, ela é entendida. Ela é entendida, porque se você apresentar somente a imagem das crianças, eles vão apresentar aquele aspecto de badráquio, de sapo, porque tem os olhos exuberantes. São bastante parecidos, mas são diversos em termos de patologia. Isso já foi classificado desde o início do século XX, em 1925. Na minha casa, já mostrava aí, esse primeiro dispositivo à esquerda, é o anencefalo. As outras patologias são variáveis de malformação do sistema nervoso central, mas que não preenchem os pré-requisitos da anencefalia. O caso da Marcela seria ali o terceiro caso, onde nós podemos ver restícios ainda do tecido cerebral. Isso é facilmente entendível, porque a patologia é rara. Um em mil nascimento é raro. Você vê, todo o estado de São Paulo teve, no ano, 100 nascidos. Então, a oportunidade da própria classe médica lidar com esse tipo de patologia torna-se menos comum o acesso. E somente guardamos a característica de ser um feto anencefalo, aquele que tem os olhos desbugalhados, e dessa forma vamos ter um diagnóstico incorreto dessa patologia. E eu gostaria de colocar aqui a questão do anencefalo, a questão que nós temos o conceito de morte, já determinado tecnicamente, cientificamente, juridicamente. Nós temos dois aspectos que nós consideramos o fim da vida. Um seria o aspecto cardíaco, a parada dos batimentos cardíacos. E o outro seria a morte encefálica. Se aquele cidadão, que já apresenta uma morte encefálica, nós podemos documentar isso, através de estudos de eletroencefalogramas e de testes que não ocorrem mais a atividade do cérebro, apesar de ele já ter constituído. Podemos fazer ressonância, tomografia, vamos ver uma calota craniana, um encéfalo todo formado, mas acabou a atividade cerebral. Nós reconhecemos isso como um falecimento, nós consideramos o feto anencefalo, um net morto neurológico. Porque do ponto de vista técnico, ele não tem sequer o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então é claro que o deferimento desse pedido, não vamos obrigar a sociedade como um todo a tomar atitudes que onde vamos ter diversidade e pluralidade de opiniões, seja do ponto de vista religioso, científico, seja do ponto de vista que podemos ter associado à questão da gestação. Lembramos ainda que a gestação é uma instituição. A paciente estar grávida é uma coisa que envolve todo mundo. A família, o farmacêutico, todo mundo faz parte da gestação como uma entidade, como uma instituição. E lembramos que a grande maioria das mães que estão ali são desejosas de ter os seus filhos. Mas reconhecemos que o feto está morto. E permanecer num luto durante seis meses seria uma tortura psicológica que não podemos aceitar frente à tecnologia de que dispomos na atualidade. Agradeço a atenção dos senhores. Estou à disposição. Muito obrigado. Passamos agora aos esclarecimentos, se buscados pelos presentes, doutor Luiz Roberto Barroso. Ministro Marco Aurélio, eu agradeço ao doutor Everton Petters uma exposição muito clara, muito rica para quem está querendo se informar sobre o assunto. E eu teria, na verdade, três perguntas que vou formular de maneira muito objetiva, uma de cada vez. Gostaria de saber se o diagnóstico de anencefalia pode mudar durante a gestação. É muito fácil entendermos, dentro daquele desenvolvimento embriológico, se não houve a formação do tecido cerebral e conseguimos detectar isso através de um método de imagem, é impossível. Não tem jeito de trocar o diagnóstico. Segunda pergunta é se a massa encefálica pode se formar posteriormente ao diagnóstico de anencefalia. Impossível também essa questão, porque durante o desenvolvimento, que nós conhecemos como embriogênese, cada órgão tem o seu tempo de desenvolvimento. Se ele não aparecer naquele exato momento, ele não vai formar mais adequadamente a partir daí. Nós não teremos aí o subsídio celular para o seu desenvolvimento. E a terceira e última pergunta, ministro Marco Aurélio. Eu bem entendi que o doutor Everton teve acesso aos exames de Marcela de Jesus, e sabendo a importância e a gravidade desta afirmação, eu gostaria que vossa senhora reiterasse que considera que não se trata de anencefalia naquele caso. A questão é só de conceito. Se nós temos que o diagnóstico de anencefalo tem que ter ausência dos hemisférios cerebrais, ausência de calota craniana, ausência de cerebelo, e um truco cerebral rudimentar, e a Marcela apresentava uma formação cerebelar, com a deficiência importante de sua formação, mas facilmente detectável nas imagens apresentadas, como também apresentava restício do lóbulo temporal, que faz parte dos hemisférios cerebrais, nós podemos ver que ela não se classifica dentro do diagnóstico de anencefalo. Seria ali uma meroencefalia, uma meroacrania, mero significa porção, segmento de um anencefalo. Estou muito satisfeito, senhor ministro. Obrigado. Doutor Toffoli, ouçamos agora o profissional da advocacia no setor público. Sr. Presidente, agradeço o convite de participar dessa audiência pública, saúdo o ministro Menezes de Direito, o Tribunal, o Ministério Público e todos que estão aqui presentes. Também perguntas bastante objetivas, senhor presidente. Muito embora seja o integrante do governo, minha pergunta aos técnicos tem a ver com o tema relativo à capacidade de análise e de instrumental para fazer esse exame em todo o país. Vossa senhoria disse que os instrumentos técnicos hoje são capazes de dar certeza do diagnóstico, inclusive da diferenciação daqueles casos que foram mostrados ali no slide de vossa senhoria. E a minha pergunta, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela incide sobre todo o território nacional, é se o sistema de saúde brasileiro, ele tem e está aparelhado para fazer esse diagnóstico em todas as localidades de nosso país. Em ambos os setores, privado e público. Sim, sim, privado e público. Sr. Celeste, nós sabemos da dificuldade que passa o setor de saúde no país. Mas a questão do exame ultrassonográfico é um aparelho que tem um alto custo, inicialmente, para o sistema de saúde, mas é um aparelho que tem uma sobrevida de sobrevida. Tem um tempo útil em torno de 10, 15, 20 anos no mercado. Então, são exames muito baratos e de fácil acesso. Não consigo responder ao senhor sobre todo o território nacional. Obviamente que sabemos que a grande maioria das pacientes, mesmo que não tenha acesso ao sistema público de saúde, a grande maioria consegue um ultrasson, é um exame muito barato. Em Belo Horizonte, nós temos um exame de uma faixa de 10 reais de custo operacional, um exame de ultrassonográfico. Então, elas acabam fazendo o ultrasson, pelo menos para ver o sexo do feto. Com essa capacidade de diagnóstico que o senhor havia abordado. Perfeitamente. É claro que de uma forma didática, nós teríamos que trazer algumas reconstruções de imagem, através de ressonância, reconstrução em 3D, simplesmente como caso ilustrativo, porque fica difícil do leigo entender do que seria a formação do tecido nervoso central. Mas não precisamos mais do que um simples aparelho de ultrasson para fazer o diagnóstico. Se conseguimos ver sexo do feto, com certeza podemos fazer o diagnóstico, ou pelo menos suspeitar desse diagnóstico. E essa paciente poderá, então, ser encaminhada a um serviço especializado para complementação do seu diagnóstico. Uma última pergunta, senhor presidente. Sim, pois não. Qual o momento da gestação em que é possível se ter essa certeza? A que semana, a que momento? Complementando aqui a pergunta do professor Luiz Roberto Barroso, na qual eu acho que seria interessante esclarecer, em que momento que esse diagnóstico é irreversível. Excelência. Dentro da embriologia, nós podemos, tecnicamente, fazer o diagnóstico por volta da nona semana de gestação. Agora, com uma certa segurança, porque precisaria ter uma familiaridade com o processo de embriológico, de entender o desenvolvimento fetal no feto tão pequeno. Um feto de oito semanas, nós temos um feto aproximadamente dois centímetros e meio. Agora, com certeza, um diagnóstico no primeiro trimestre é facilmente realizado, como coloquei nos dispositivos, a identificação do sinal de borboleta. Isso é possível já identificar no feto, facilmente, com qualquer aparelho de ultrassom, com 10, 11 semanas de gestação. Talvez, não podemos ainda identificar a calcificação crâniana, mas a ausência da calcificação crâniana adequada vai ter uma borboleta já não tão bem formada. Então, nós podemos suspeitar pelo diagnóstico facilmente no primeiro trimestre de gestação. Nós vivemos uma quadra que reputa alviçareira e, por isso mesmo, vou me permitir lançar algo que deveria ser do conhecimento de todos, especialmente das autoridades constituídas. A saúde é um direito fundamental do cidadão. E, se nós formos à Carta da República, que a todos indistintamente submete, nós vamos ver que, no corpo permanente da Carta, o vocábulo saúde é referido 37 vezes. E, no ato das disposições constitucionais transitórias, 13 vezes. Então, nós temos, dando ênfase, portanto, a esse bem maior, de uma sociedade que se diga avançada culturalmente, em que o bem-estar esteja reinando, nós temos a referência à saúde 50 vezes. Doutor Mário Guizzi. Excelência, minha pergunta, na verdade, seguia na mesma linha que foi trazida pelo doutor Toffoli. Apenas esclarecendo um aspecto, ao que me pude entender, o Sistema Único de Saúde não disponibiliza às gestantes a possibilidade de fazer esse exame ultrassonográfico? Era só essa a pergunta que eu teria que fazer. Eu não posso falar de todo o sistema de saúde do país, mas... Nesse Brasil continental. Nesse país continental que temos. Mas acreditamos que, nas grandes cidades, existe o recurso de atendimento à gestante, ao acompanhamento do pré-natal adequado. Obviamente que, se não tivermos a ultrassonografia, não tivermos um diagnóstico de imagem, seria impossível prever, ou ter uma premonição, de que essa paciente é portadora de um feto anancéfalo. Meu estimado colega de sacerdócio, irmão de sacerdócio, Carlos Alberto Beleza Direito, algum questionamento? Antes de me retirar, gostaria de saudar a Vossa Excelência pela iniciativa, e é muito rico para o Supremo Tribunal Federal contar com a participação desses especialistas, que certamente nos ajudam ao julgamento que se impõe quando as questões são a nós trazidas. Nós todos sabemos que em medicina não há certezas, nem diagnósticos absolutos. Quantas vezes nós nos deparamos com questões de alta relevância, com exames da mais alta qualificação, e nem sempre os melhores profissionais da medicina são capazes de formular um diagnóstico com certeza absoluta. Particularmente quando se trata de diagnóstico por imagem, como o eminente professor que está na tribuna nos mostrou com as garrafas de refrigerantes. Esse é um problema muito severo, que nós, lamentavelmente, ainda não conseguimos superar. E tenho a convicção de que será difícil realmente superar. Porque na vida a única certeza são os valores éticos e morais que se tornam permanentes com o existir. Mas os outros, nós temos sempre muitas dúvidas. E por isso esse debate que Vossa Excelência organiza, com tanta sabedoria, essa audiência pública, que é uma bem-aventurança da Constituição dos 80, vai permitir o nosso melhor esclarecimento. Cumprimento a Vossa Excelência, como sempre, que tem no Supremo Tribunal Federal uma posição que nós todos respeitamos e admiramos. Agradeço a Vossa Excelência. Vou me permitir lançar uma indagação, muito embora saiba a resposta, presumindo, logicamente, o respeito às pessoas envolvidas, presumindo, portanto, a honestidade de propósito dos profissionais da medicina. Nós já vimos slides aqui impactantes. Indago, e aí tenho presente, que a saúde abrange a saúde física e psíquica. indago se o diagnóstico, com essas imagens, ele é apresentado ao casal, especialmente à gestante. Nós trabalhamos, Excelência, com o diagnóstico pré-natal, já desde 93. Nós já temos uma bagagem de 15 anos, que mexemos especificamente com a medicina fetal. Então, isso é parte do nosso dia a dia, lidarmos com malformações fetais. É claro que, como eu coloquei, que a gravidez é uma instituição, porque envolve não só a paciente e o feto, mas toda a família, os médicos, em relação a lidar com essa situação, a forma que nós temos que colocar para a paciente, é uma forma que possa ser o mais claro possível. Mas tem jeito da gente mostrar isso. Eu brinco que nós colocamos para a paciente sempre em doses homeopáticas. O gato subiu no telhado, e vamos trabalhando de tal forma que a paciente possa ter o diagnóstico seguro. Porque nós não temos dúvida que a primeira defesa de qualquer ser humano é negar. A primeira defesa que temos é de não aceitar tal diagnóstico. E, posteriormente, nós podemos ver que o ser humano vai tentar entender por que aconteceu isso, essa evolução, e o processo de aceitação. Então, nós temos que ser o mais honesto possível nessa relação médico-paciente com a gestante. Obviamente, não quis trazer aqui imagens que eu tenho que são realmente chocantes. O objetivo não é esse. E, frente a essas situações, nós podemos conversar com a paciente, e essas imagens que são chocantes, não sei se vale a pena a paciente ter o contato com isso. Fica muito do desejo de cada casal. Tem paciente que gostaria de ver, inclusive, a imagem real. E outras não gostariam de ver essa imagem. Então, nós temos que respeitar essa pluralidade de situações. Muito bem. Agradeço a exposição feita, que certamente contribuirá para a formação segura do conhecimento dos integrantes do Supremo sobre a matéria do Dr. Everton Neves Peterson. Muito obrigado, a sua excelência. Vamos inverter um pouco a ordem de exposição para ouvir agora o deputado federal Luiz Bassuma. A sua excelência, e confesso que quase trilhei essa seara profissional, é engenheiro de petróleo pela Universidade Federal do Paraná. Foi vereador da cidade de Salvador, deputado estadual pela Bahia, e credenciado pelo Partido dos Trabalhadores, que está no segundo mandato de deputado federal pelo PT. Dedica-se às questões relacionadas à energia, e a esta altura todos devem estar, não um pouco assim, perplexos quanto ao comparecimento de sua excelência. Mas sua excelência é credenciado por segmentos voltados à defesa da vida contra o aborto. E é presidente da frente parlamentar em defesa da vida contra o aborto. Daí a presença nessa audiência pública. Com a palavra, sua excelência. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Também quero rapidamente dizer que da importância histórica, não é a primeira vez, mas é fundamental em temas tão relevantes da sociedade, essa iniciativa do Supremo que se permite, como a Corte máxima, para definir as dúvidas que existem na sociedade sobre as leis, seja ela a Constituição ou a Infra-Constituição, mas de fazer o debate com segmentos organizados da sociedade que podem contribuir para o ajuizamento de questão tão relevante como essa que diz respeito ao aborto. Eu quero iniciar com a contribuição que me foi passada pelo professor José Miranda Siqueira. Ele pesquisou, não fui eu, que não sou jurista, vários e vários livros e eu só selecionei duas partes de dois livros importantes. Um do professor Luiz Roberto Barroso, que é o livro Interpretação e Aplicação da Constituição. Vou abrir aspas para uma frase relevante. A Constituição resulta do poder constituinte originário tido como poder político fundamental. Outra citação que eu julgo relevante para esse momento é do professor José Afonso da Silva no livro Curso de Direito Constitucional Positivo. Abre aspas. Tentou-se incluir na Constituição da República o direito a uma existência digna, isso poderia ensejar a prática da eutanásia ou da eliminação de alguém portador de deficiência. Fecha aspas. Para que eu inicio com essa formulação? Porque a nossa Constituição preferiu deixar no artigo 5º de maneira bastante clara límpida o direito inviolável à vida. É isso que nos move, acho que é todos nós que estamos aqui, de todos os direitos fundamentais, todos, ou da justiça, ou da educação, da saúde, se não soubermos uma sociedade dita civilizada respeitar o direito à vida, todos os outros passam a ser direitos mortos, sem finalidade, porque a vida não vai existir. E a vida não pode ser medida em estatística, apesar de eu ter percebido nas falas anteriores algumas discrepâncias, porque estatísticas, elas podem ser utilizadas de mil maneiras, a depender de quem as defende e de quem as apresenta. Então a incidência da anencefalia, pelo que foi apresentado aqui hoje, é 1 sobre 6 mil, pela estatística, eu anotei. E nenhuma morte, nenhum caso de morte, ou seja, causado por isso, causado por isso. E aí, em alguns momentos, o caso mais emblemático hoje para o mundo, uma referência que veio derrubar de maneira assim, claríssima, a tese de que todo anencefalo subsiste horas, dias, ou no máximo semanas, é o caso da Marcela que eu conheci pessoalmente e patrocínio paulista um ano e oito meses, e eu não posso acreditar que nenhum ultrassom que não existe, nem na minha capital, em Salvador, não existe ultrassom para as pessoas do SUS, não existe. Isso talvez não existe em outro país, não no Brasil, não existe. É um tratamento dos ricos ainda, não dos pobres, que a maioria do povo brasileiro o é ainda, ainda, infelizmente. Mas, nenhum diagnóstico de ultrassom, a Marcela não tem cérebro, que seria dado como anencefalo. Agora, hoje, se tenta desqualificá-la por razões que não consigo entender. Mas temos o caso do Marcelo, recorde-o para alguns, para outros, recorde-o mundial. O Congresso Nacional, seu presidente, ele falha muito. Aliás, todas as instituições humanas falham porque nós somos imperfeitos, nenhum de nós o é perfeito. Então, ter uma instituição humana que se julgasse perfeita e isenta de erro, seria considerá-la não humana. Então, nós cometemos muitos erros naquela casa, eu como membro do Congresso Nacional. E um dos erros que hoje se discute muito na sociedade é justamente, em determinados momentos, o Supremo ter que fazer o papel do Legislativo pela inoperância, ou pela morosidade, ou pela não ação do Poder Legislativo, que cabe a ele legislar. E aí o Supremo tem que agir, como já agiu em muitos casos. mas eu quero deixar muito tranquilo vossas excelências, não só vossa excelência, como ministro de Direito, que também nos honra com a sua presença nessa manhã, nessa questão do aborto, que eu trato como prioridade central na minha vida, central, eu paraliso qualquer coisa para cuidar deste assunto, considero fundamental, o Congresso tem feito a sua parte. Recentemente, senhor presidente, nós conseguimos rejeitar, na Comissão de Seguridade Social e Família, da qual eu sou membro, naquela, e o doutor Pinotti também que está aqui presente é membro, foi rechaçado por unanimidade, um projeto de lei que tramitou por 17 anos, senhor presidente, que é um projeto 1135 de 91, que visa legalizar o aborto no Brasil. Essa comissão, e não é que ficou parado, pela complexidade, pela gravidade do assunto, e pela polêmica que sempre é constituída em torno desse assunto, em audiências públicas, muito debate. E, finalmente, votou nesse ano, e derrubamos no Congresso por unanimidade. Foi a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que necessariamente discutiu a mesma matéria, o mesmo projeto, e lá, por ampla maioria, mas ampla mesmo, foi também rejeitado, recentemente. Agora, recentemente, o Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo 186 de 2008, referendou um dos itens da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem tudo a ver com o caso. Nós estamos tratando de um caso de uma pessoa com deficiência, que é um anencefo. Uma deficiência grave, mas é uma deficiência. Entre, abre aspas, num dos artigos importantes desse decreto, recém aprovado no Congresso Nacional. Todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Está tramitando, senhores, senhores e senhoras, no Congresso Nacional, mais de 30 projetos de lei tramitam, e o Congresso não está parado, sobre o aborto. Mas eu vou ressaltar só dois deles, pelo tempo que é exíguo. Um deles é um projeto de lei que trata de legalizar o aborto de anencefalos. É um projeto de lei 4.403, de 2004. Portanto, já está tramitando no Congresso há quatro anos, que é para legalizar o direito ao aborto neste caso. Então, está lá tramitando. E o outro, esse também é de minha autoria, só que eu citei, é o projeto de lei 5.364, de 2005, de minha autoria, que visa criminalizar o aborto em caso de estupro, que é a nossa legislação, o Código Penal, tornou, desde há 40 anos, permite-o e torna não imputa e pena para o estupro, o aborto realizado em caso de estupro. Essa é de minha autoria. Para que eu estou falando tudo isso, senhor presidente, senhores ministros, todos que vieram aqui hoje nessa manhã? Essa nossa vida aqui na Terra, ela pode ser uma vida medíocre. Pode ser uma vida superficial, pode ser uma vida dedicada apenas a coisas ditas não importantes, mas pode ser uma vida extraordinariamente marcante. Tivemos personalidades nessa nossa vida que se usasse os diagnósticos que a ciência modernamente oferece, que não tinha antigamente, é verdade, não tinha, e é bom que isso aconteça, e como é bom que a ciência evolua, como está evoluindo de maneira acelerada, mas para quê? para produzir a morte como solução ou para intensificar a melhoria da qualidade de vida? Sonho com um país civilizado em que, claro, não tenhamos pessoas tão miseráveis, a marginalidade, pessoas ainda analfabetas, sonho com esse país. Acho que um dia chegaremos nesse estágio. Mas também sonho que seja o Brasil, jamais seja visto como um país em que utilizou-se da morte como solução dos seus problemas. Para que eu digo isso, senhor presidente? Se nós, nessa casa, ser supremo, entender que poderemos tratar o anencefalo como um ser que não deve ser respeitado, e eu estou aqui defendendo o direito deste ser, nenhum ser pode deixar de ser respeitado. Nós poderemos abrir várias janelas, várias janelas, para amanhã acharmos, não, aquela criança vai nascer possivelmente com síndrome de Down, elimina-se. Vamos eliminar aqueles todos que podem ter qualquer deficiência para permitir apenas que se nasçam aqueles que alguns dirão perfeitos, esteticamente perfeitos, mas nunca poderão avaliar, ministro de Direito, os valores, a ética, esses, não pode ser avaliado por nenhum diagnóstico, nenhum equipamento, por mais sofisticado que seja. Esses são inerentes, é o espírito humano que dá vida àquele corpo material, que pode durar semanas, pode durar dias, mas pode durar anos. Ora, se nós aqui, brasileiros e brasileiras, tornarmos tão flexível o direito à vida garantido no artigo 5º da Constituição Brasileira, poderemos chegar a um disparate um dia, facilmente. Ora, se todos aqui dizem, ó absurdo, é uma monstruosidade, chocante ver o rosto de Onencefalo, precisavam vocês conhecer o amor, o carinho de Cacilda, mãe de Marcela. E a tristeza que sentiu quando Marcela partiu, o carinho, o amor, o aconchegante daquele ser. Ora, porque falta uma parte de um corpo. Poderíamos chegar, então, um dia, onde uma criança de 6, 7, 8, 10 anos, por ter sido queimada, por ter perdido alguns membros, alguém falar, estamos diante de um monstro e, portanto, vamos...